Bem, Cleber, nós estamos numa escola de adestramento que fica lá na rodovia Irassemápolis, Santa Barba do Oeste. Muitas dúvidas serão desfeitas a partir de agora. O cachorro que a pessoa tem em casa, o porquê o pitbull, o porquê o pitbull é uma raça mais discutida, enfim. Mas para falar sobre isso, eu tenho aqui o Arquimedes da escola de adestramento, aliás, que tem uma experiência muito grande e também com muitos títulos conquistados com o cachorro em campeonatos e eventos de adestramento, não é Arquimedes? Isso. Ao longo já, desde 1995, a gente vem participando de campeonatos e tentando mostrar não só que a raça pastoralemão e rotevalho que são os mais populares, mas que diversas raças podem ter os mesmos títulos e conseguir atingir um nível de adestramento igual a qualquer cachorro. Então, a diferença está no manejo. Em 2003, Naldo, eu consegui o título de campeão brasileiro com o pitbull e eu consegui uma marca que eu nunca tinha conseguido com cachorro nenhum, nem com pastoralemão, nem com outras raças. Eu fiz 100 pontos na obediência e 100 pontos na proteção. Então, isso significa que o cão estava 100% educado e isso não é um sonho, é uma realidade, mas que poucos conhecem e sabem como é que maneja o pitbull. Então, posso dizer assim que esses 10 títulos nacionais que eu consegui e mais 4 internacionais, foi trabalhando com essas raças de difícil manejo. Então, quando você treina o cachorro de difícil manejo, você cria muita experiência, porque é muito mais fácil falar que o cachorro é ruim do que você estudar o cachorro, a raça, para poder fazer alguma coisa pela vida dele. O Arquimedes, um detalhe que chama a atenção e as imagens do Leandro Santos mostram. Já tem que observar aqui que você aqui tem várias separações e todas as portas fechadas. O porquê que o cachorro está trancafiado? Bom, Naldo, o canil que a gente preparou para um cachorro, para receber um cachorro, ele tem que ser fechado por vários motivos. Primeiro, o cão quando está preso, ele não pode ficar vendo nada. Por quê? Porque se ele vê, ele fica estressado. É como se você mostrasse o parque de diversão para uma criança e não deixasse ela brincar. Então, aqui, quando o canil significa descanso e repouso. Então, isso significa que quando você coloca o cachorro aí dentro, ele sabe que é hora de descansar, é hora de comer, é hora de tomar uma aguinha fresca. E que não vai ter nenhuma influência externa que faça com que o cachorro fique irritado. Vocês podem observar que quando alguém passa na frente de uma casa e que tem grade, vocês veem a histeria de um cachorro por ele estar vendo o movimento. Aí, eles querem atacar o carteiro, querem atacar a moto, bicicleta. Então, quando ele escapa, é que causa os acidentes. Então, quando você tem um cachorro e que ele não vai exercer uma função de segurança, porque a segurança tem que ser exercida dentro de casa e não fora. Então, ele não pode ter contato visual. Isso estressa o cachorro muito mais do que se você estivesse mostrando as coisas para ele, toda aquela movimentação externa. E que vai deixar ele muito mais nervoso. Por quê? Porque ele vê o movimento. É um instinto de caça, correr atrás de movimento. Então, a gente tranca para que ele tenha um espaço interno para ele. Ele está sossegado, tranquilo, aqui eu sou seguro. O canil, ele tem que dar essa segurança para o cachorro. Então, a gente coloca a porta e a cobertura onde o cachorro vai ficar. Assim, ele está longe de onde faz xixi e longe de onde faz cocô. Ao contrário de outros canis que colocam a tela na frente e a cobertura no fundo. É onde o cachorro vai passar a maior parte do tempo, é na frente. Então, o que isso significa? Que se ele vai passar a maior parte da frente, a ração e a água vai ficar no fundo. E o cachorro é limpo por natureza. Então, o que vai acontecer ali? Ele vai acabar não fazendo as necessidades lá onde come e lá onde bebe água. Ele vai fazer onde ele vai passar a maior parte do tempo. Então, assim, ele vai estar ali na porta, onde ele faz xixi e cocô. E isso não é agradável para o cachorro. Porque a natureza faz com que ele fique longe das necessidades. Só que desde filhotinho, você vê o filhote sair de perto da mãe para fazer o xixi e o cocô. Então, se você não fizer um canil adequado para essas necessidades do cachorro, o que vai acontecer? Ele vai acabar fazendo xixi e cocô e deitando em cima. Por isso que não se amarra cachorro em corrente. Ele perde a referência de onde dormir, de onde tomar água, de onde fazer as necessidades fisiológicas. Então, maus tratos é o que? Amarrar um cachorro ou fazer um canil inadequado para ele. O nosso canil, ele não está pensando em estética. Ele está pensando no comportamento do cachorro. E é no comportamento do cachorro que a gente vai ver. Se quando ele vem para cá, se ele ficou muito tempo amarrado, a gente já descobre aqui mesmo. Porque ele perde a referência de onde fazer as necessidades. Então, canil fechado, para ele não ver nada, não estressa a nível visual. E depois, a nível auditivo, ele já tem experiência de casa, pois ele escuta bem. Então, a nível auditivo, ele não vai ficar estressado, porque já está acostumado. Um cachorro preso, ele desenvolve primeiro a audição, porque ele não está vendo. E como a visão dele é igual à nossa, só que tem os instintos de caça, então ele vai ficar nervoso pela movimentação e pelos estímulos externos. Então, você tirando a visão dele, ele fica mais calmo e mais tranquilo. Você pode observar que aqui não tem barulho. Mas isso tem a influência do teu trabalho? Então, se eu preciso corrigir um cachorro que late demais, por exemplo, muitos cães morrem envenenados, porque latem demais. Então, quando o dono de um cachorro procura, fala, meu cachorro late demais, já tive ameaça, já deram parte de mim, tem um abaixo-assinado, dá para você me ajudar? Então, eu vou trazer para cá o cachorro e vou ver em qual situação que ele late. E aí, como ele não está vendo eu me aproximar para fazer a correção, então eu consigo fazer essa correção com mais eficiência. E aí sim, o cachorro vai perceber que cada vez que ele late, ele atrai perigo. E eu sou o perigoso. Mas o perigo que eu estou dizendo é assim, eu vou entrar dentro do canil, vou pegar o enforcador e vou dar um tranco nele. Porque normalmente o cachorro late ou é para ser solto, ou ele é muito inseguro e quer acompanhar de alguém. Então, isso vai sendo reforçado cada dia pelo dono, que acha que conversando com o cachorro resolve. Mas, na verdade, ele tem que aprender a lidar com essa situação. Outro detalhe, um exemplo. Todos aqui, esses compartimentos estão todos fechados. Você disse que tem um cachorro aqui, ele latiu nesse exato momento, que é super bravo. Se você abrir agora, qual seria a reação dele para com a equipe aqui da TV Jornal? Toda vez que se fala de um cachorro bravo ou com um índice de periculosidade maior do que os outros, os cuidados são maiores. Mas assim, eu posso... Olha, ele está latindo agora porque está ouvindo o trem. Está ouvindo você falar, está ouvindo... Sabe que tem coisa estranha. Então, esse é o cão de segurança. Aquele que reage sobre um estímulo que ele não está conhecendo. Mas a partir do momento que eu abrir a porta, eu tenho que exercer um certo controle sobre esse cachorro. Uma liderança sobre ele, é isso? Isso. Quando se fala controle, é lógico que assim, ou você é o chefe ou é o cachorro. Então, na posição de líder, de chefe, como eu, o cachorro tem que me respeitar. Então, se eu abrir esse portão e falar fica, ele vai ter que ficar mesmo você estando aqui. E esse é o mesmo controle que o dono do cachorro tem que ter. Você pode fazer isso agora ou não? Posso fazer isso agora. E que raça que é esse cachorro, Alquimedes? Muitos não vão acreditar, mas falam que por esse cachorro ser assim, falam que é um desvio de comportamento. Mas, na verdade, isso daí foi a natureza que ele selecionou ele para ser chefe. Só que na residência não tinha um líder à altura. Então, eu precisei exercer essa função, enfraquecer os comportamentos de agressão dele. E depois desse treinamento, ele não deixou de ser nervoso, ele não deixou de ser o bravo, mas ele está mais controlado. Que raça que é? É um labrador. Labrador. Você vai abrir... Ele é bravo mesmo? É bravo. Vamos ver aqui o trabalho do Alquimedes. Nesse exato momento, está abrindo aqui. Essa parte do canil. Olha o cachorro. Está mandando o cachorro ficar. E o Alquimedes, conforme disse, já deu várias ocorrências com a família. Muitos problemas. E está sendo educado. A gente pode se aproximar, Alquimedes? Pode chegar, não tem problema, não? Não. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, por exemplo, se... Fica, senta. Olha, se eu estou aqui do lado, eu exijo uma certa função. O dono não conseguia passear com o cachorro. Então, com o dedo, hoje eu controlo. E ele é um cachorro, hoje, controlado. Por exemplo, no passado, não era possível vocês chegarem perto. E nem, muito menos, assim, uma aproximação que você não consiga, muito menos, cumprimentar um amigo na rua. E hoje isso é possível. Porque ou o cachorro percebe que o chefe sou eu, ou ele vai me dominar. E o cachorro resolve tudo no dente. Então, quando se trata de liderança, você tem que mostrar logo. Agora, como é que você faz isso? A estimulação que mais se aproxima do instinto treinado pela mãe, desde filhote, é o estrangulamento. A mãe morde o pescoço do filhote para educar. Quando chega na parte da adolescência, o cachorro também vai disputar a liderança. Então, é quando o outro cachorro também morde o pescoço do outro para mostrar quem é o chefe. E eu vou seguir esse mesmo instinto. O que eu vou fazer? Eu vou usar o enforcador para mostrar para ele que aqui o chefe sou eu. Então, não há nenhuma violência durante o treinamento. Todo o trabalho é feito a nível emocional, porque não machuca o cachorro. Então, todo mundo precisa ter esse conhecimento para poder dar uma vida melhor para o cachorro. E assim você vai... Obrigado.